A porta do meu país cantado, sentado no barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta, e eu beijando o litro de pinga E ela vem aí pra mim, e eu aqui pra ela é só chapa que eu vou E ela vem aí pra mim, e eu aqui pra mim, e eu aqui pra ela é só chapa que eu vou Se eu morrer de amor Coração enxacado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Chuprita em cima da chuva e baixo Pensa num doidinho que tá judiado Coração enxacado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Chuprita em cima da chuva e baixo Pensa num sujeito que tá judiado Pensa num doidinho que tá judiado E ela vem aí pra mim, e eu aqui pra ela é só chapa que eu vou E ela vem aí pra mim, e eu aqui pra ela é só chapa que eu vou E ela vem aí pra mim, e eu aqui pra ela é só chapa que eu vou E ela vem aí pra mim, e eu aqui pra ela é só chapa que eu vou Te brilhar e se guarda, te vai baixo Pensando no sujeito que tá judiado Coração enxacado, perpendo e chorando, lágrimas de amalvo Te brilhar e se guarda, te vai baixo Pensando no doidinho que tá judiado Coração enxacado, perpendo e chorando, lágrimas de amalvo Te brilhar e se guarda, te vai baixo Pensando no sujeito que tá judiado Coração enxacado, perpendo e chorando, lágrimas de amalvo Te brilhar e se guarda, te vai baixo Pensando no doidinho que tá judiado